Homenagens, homenagens que transformam cada exemplar cidadã, cada exemplar cidadão dos mais diversos segmentos comunitários do povo caxilhense, ideias humanas culturais, meu irmão de alguns anos de trabalho, o mundo caxilha, eleva, meu irmão fizeram-te participados daquele, talvez, meu subconsciente, por vê-lo diariamente quando ia à repartição dos Correios e Telégras, levar a merenda do meu pai, vê-lo ao lado do Francisco da Chaga Cidão, trabalhando, aparecendo o texto, que é um jornalista. A medalha de mérito cultural, que era Jara Fidalgo, ratifica esse humanismo, idealizado ao tal posto em prática do atual governo municipal, da pessoa do engenheiro Fábio José Gentil Pereira Rosa, com o apoio e aprovação sumária da nossa secretária municipal de Educação, Ciências e Tecnologia na Sede da Missa. A cada um de nós que recebeu essa louvaria, cabe a colocá-la não frontalmente ao nosso peito, mas, sobretudo, na nossa consciência de que devamos sempre construir a história de Caxias, a comunicação que devamos ter Genelecanes, e, para os mesmos, é, que, se entendem em muitas comunidades e que não podemos construir a Caxias e Tecnologia pela Caxias e Tecnologia, nem a Caxias de Tecnologia, que disse que o Deus pode construir a Caxias, mas, através de todos osсеis, que, em geral, não tem-lhe, não tem-lhe, não tem-lhe, não tem-lhe, não tem-lhe, não tem-lhe. Eu ainda criança, diversas, muitas vezes, vira o nosso grande regente da banda Lira Municipal, aqui presente, meu companheiro de comenda, Sr. Jaime Souza, nome portuginário, como isso é belo, como algo que humaniza, coloca gerações numa misonomia de representatividade cultural de um mesmo povo. Isso é valorização humana.